A CIDADE NO BRASIL 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 Me chamo, se precisar. Está tudo bem. Sentes? Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer o que o senhor faz, se não estiver com ele. Nicodemus, preste atenção. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, eu vou fazer o reino de Deus. Música